Eu sou Maria Sandoli e vou ensinar vocês a fazerem esta coroinha da bonequinha Marcela. Então, para fazer esta coroinha, eu fiz 50 correntinhas e voltei colocando um ponto baixo em cada correntinha. Eu fiquei com 49 pontos baixos. Aí, eu vou fazer. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer. Pulo dois pontos baixos. Um, dois. No terceiro, eu vou colocar um ponto alto. Então, eu vou colocar três pontos altos dentro do terceiro ponto alto. Só que eu vou colocar um picô em cada ponto alto. Então, vamos lá. Então, eu fiz um ponto alto. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Fecho com ponto baixo no ponto alto. E mais uma. Um, dois, três. E fecho com ponto alto. E mais uma. Então, são três pontos altos e um picô em cada ponto alto. O meu picô, eu estou fazendo com três correntes. E eu fecho aqui, ó. No ponto, tá? Aí, eu fecho, eu conto uma, duas, fecho com baixíssimo. Conto um, dois, e vou no terceiro e faço um ponto alto. Um, dois, três. Picô. E outra vez. Um, dois, três. Picô. E mais um. Um, dois, três. Picô. Conto um, dois, fecho com baixíssimo no terceiro. Conto um, dois, e faço um ponto alto. Um, dois, três. Picô. Um, dois, três. Picô. Um, dois, três. Picô. Então, são três pontos altos com um picô em cada um, tá vendo? Vai ficando assim. E eu vou até o final fazendo isso. Um, dois, fecho com baixíssimo. Um, dois, um ponto alto. Um. Um, dois, três. Picô. Um, dois, três. Picô. Um, dois, três. Picô. Um, dois, baixíssimo. Um, dois, um alto. Um, dois, três. Picô. Outro alto. Um, dois, três. Picô. E mais um. Um, dois, três. Picô. Um, dois, baixíssimo. Um, dois, um alto. Um, dois, três. Picô. Um, dois, três. Picô. Um, dois, três. Picô. Ah, eu tô usando agulha número dois e meio, tá? E tô usando o fio Balloon. Pode ser o Balloon Amigo também, tá bom? Um, dois, picô. Da cor, da Pinguim. Esse fio que eu tô usando é da Pinguim. Um, dois, três. Picô. E outra coisa. Pra minha bonequinha, eu fiz 49 pontos. Mas vocês têm que ir experimentando. Porque depende muito do ponto de cada uma, né? Um, dois, três. Um, dois. Picô. Baixíssimo. Um, dois. Um, dois. Dois, três. Picô. 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 Um, dois, três. Picô. E mais um. Um, dois, três. Picô. Um, dois. Fecha aqui. Corta o fio. Corta o fio não. Fecha aqui, ó. Engancha aqui, um lado no outro. Corta. Arremata com agulha de crochê. Primeiro, costura esse fiozinho aqui, que foi aonde a gente começou, né? Costura ele aqui, pra não ficar esse buraquinho. Esconde o fio. Eu vou esconder aqui, ó, do lado direito, tá? Porque nós vamos usar pelo lado avesso. Nós vamos usar ele por aqui, ó, tá? Esconde o fio daqui de cima. Vou tirar esta aqui e vou colocar esta. Pronto. Tá vendo? Só isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.